Boa tarde, estamos aqui, assim como agora está uma bateria com uma cima com sololo aqui, como está a ver aí, né? Sololo aí, bem tratado, cuidado aí com cima, aí ao lado, lá. Eu como estou, então estamos lá, a bateria é uma cena aqui, vocês, vocês estão a perder a boa cena no campo, no campo com uma animação, como está a nos ver aqui, estamos a bater isso aqui. Chima aí, Chima aí com sololo, muito bem tratado, assim, vocês, devem andar no campo com um longe, pá.